Você é aquilo que pensa de James Allen Prefácio Este pequeno livro que resulta de meditação e de experiência não pretende ser um tratado sobre o poder do pensamento um tema já exaustivamente esmiuçado e acerca do qual já tanto se escreveu é mais sugestivo do que explicativo e tem como objetivo estimular homens e mulheres a descobrirem e a tomarem consciência que são eles próprios os criadores de si mesmos em função dos pensamentos que escolhem e fomentam que esse entendimento é o tecelão de existência tanto do traje interior, que é o nosso caráter como das vestes exteriores, que são as circunstâncias da vida e que se, até o momento, podemos ter tecido essas roupas com ignorância e dor, de agora em diante poderemos tecê-las de uma forma consciente e feliz Pensamento e caráter O ser humano é literalmente aquilo que pensa A máxima, tu és aquilo que pensas ser abrange não só a totalidade do seu ser como todas as condições e circunstâncias da tua vida O ser humano é literalmente aquilo que pensas ser sendo o seu caráter a soma completa de todos os seus pensamentos Tal como a planta nasce da semente e sem ela não pode existir cada ato do homem brota das sementes ocultas do seu pensamento e sem elas jamais poderia ocorrer Isto aplica-se não apenas aos atos ditos espontâneos e imprevisíveis mas também aos praticados deliberadamente Os atos são a flor do pensamento e a alegria e o sofrimento são os seus frutos De igual modo também o homem colhe frutos doces ou amargos no seu próprio pomar Foi o pensamento da mente que nos fez O que somos por pensamentos foi forjado e criado Se a mente do homem foi com maus pensamentos alimentada a dor seguir-se-á como a roda da carroça segue a passada do boi Se ele conservar em pureza o pensamento segui-lo-á a felicidade como a sua própria sombra não há que duvidar O homem é uma evolução por lei não uma criação artificial e a causa e efeito são tão absolutos e invariáveis no reino oculto do pensamento como no mundo das coisas visíveis e materiais Um caráter nobre e bom não é consequência da sorte ou do acaso mas sim o desfecho natural que surge de um esforço constantemente em se manter pensamentos dignos de igual modo e pelo mesmo processo um caráter ignóbil e desprezível resulta de se acolher constantemente pensamentos impróprios O homem cria-se ou desface a si mesmo No arsenal das ideias forja as armas com que ele próprio se destrói tal como molda as ferramentas com as quais constrói para si mansões paradisíacas de alegria força e paz Através da escolha dos pensamentos certos e da sua genuína aplicação o homem acende a perfeição Pela aplicação errada e abusiva do pensamento desce ao mais baixo dos níveis É entre estes dois extremos que se encontram todas as variantes do caráter e é o homem o seu criador e mestre De todas as mais belas verdades ligadas à alma restauradas e trazidas à luz nesta era nenhuma é mais feliz ou mais profícua de promessa e confiança divinas do que esta O ser humano é o dono e o senhor do seu pensamento o modelador do caráter e o criador forjador das suas condições do seu ambiente e do seu destino Como ser dotado de força inteligência e amor e senhor dos seus próprios pensamentos o homem detém a chave de todas as situações e tem dentro de si a entidade transformadora e regeneradora através da qual consegue fazer de si mesmo aquilo que desejar O homem é sempre o mestre mesmo no seu estado de maior fraqueza e desamparo mas é na sua fraqueza e degradação que se revela o mais insensato dos mestres que desgoverna o próprio lar só quando se dedica a refletir sobre a sua condição e a buscar diligentemente a lei pela qual foi criado é que se torna o mais sensato dos mestres direcionando as suas energias com inteligência e orientando os seus pensamentos para questões que lhe são proveitosas é assim um mestre consciente e o homem só consegue sê-lo após descobrir dentro de si as leis do pensamento uma descoberta que apenas tem por base a dedicação a autoanálise e a experiência tal como o ouro e os diamantes que apenas se encontram através de intensa procura e mineração o ser humano precisa de escavar bem fundo na sua alma para poder alcançar todas as verdades do ser de igual forma se souber vigiar controlar e adaptar os seus pensamentos identificando as relações entre as causas e os efeitos tanto sobre si como sobre os outros e sobre as circunstâncias da sua vida e aproveitando cada experiência e cada acontecimento cotidiano por mais banal que sejam alcançará o conhecimento de si próprio assim acabará por provar inequivocadamente que é ele o arquiteto do seu próprio caráter o modelador da sua vida e o criador do seu destino ao seguir nesse sentido e em nenhum outro cada pessoa irá ao encontro da lei absoluta que dita que aquele que pede recebe aquele que procura encontra e a quem bate a porta se abrirá apenas pela paciência pela prática e pela incessante perseverança alguém poderá transpor a porta do templo do conhecimento o efeito do pensamento sobre as circunstâncias podemos comparar a mente do ser humano a um jardim que tanto pode ser meticulosamente cultivado como deixado ao abandono mas quer seja estimado ou descurado irá forçosamente gerar resultados se não forem lançadas a terra sementes boas as ervas deninhas estão a luão e continuarão a multiplicar-se tal como um jardineiro cultiva sua terra mantendo-a livre de ervas deninhas e plantando os frutos e as flores de que precisa também o ser humano pode e deve cuidar do jardim que é a sua mente arrancando os pensamentos e os frutos e os frutos dos pensamentos bons proveitosos e impolutos na busca da perfeição por essa via o homem acabará mais cedo ou mais tarde por descobrir que é o jardineiro mestre da sua alma o diretor da sua vida e dentro de si estará igualmente a descobrir as leis do pensamento compreendendo cada vez com mais precisão até que ponto as forças do pensamento e os elementos mentais operam em sintonia na formação do seu caráter das circunstâncias e do destino pensamento e caráter são uma e a mesma coisa uma vez que o caráter só consegue manifestar-se e descobrir-se através do ambiente e das circunstâncias as condições exteriores da vida de uma pessoa revelar-se-ão sempre harmoniosamente relacionadas com o seu estado interior isso não significa que as circunstâncias da vida de uma pessoa a determinada altura da sua existência sejam reveladoras do seu caráter como um todo revela apenas que essas circunstâncias se encontram tão intimamente ligadas a um qualquer fator do pensamento fundamental que naquele preciso momento são indispensáveis para o seu desenvolvimento todo ser humano não está onde está pelas leis do seu próprio ser foram os pensamentos que inculcou ao seu caráter que o levaram ao ponto onde se encontra e na forma como a sua vida está organizada não existe qualquer elemento de casualidade é tudo resultado de uma lei que não falha e isso revela-se tão verdadeiro para aqueles que se sentem em desarmonia com o meio que os rodeia como para os que vivem satisfeito com este como ser evolutivo e em constante desenvolvimento o homem está onde está para que se consiga perceber de que pode crescer e à medida que aprende a lição espiritual que cada circunstância de vida lhe transmite ela passa e dá lugar a uma nova conjuntura enquanto acreditar ser o fruto das circunstâncias externas o homem será sempre fustigado por estas contudo ao ver-se a si mesmo como um poder criativo que permite controlar o solo e as sementes ocultas do seu ser que é de onde verdadeiramente germinam as circunstâncias aí sim torna-se dono e senhor legítimo de si mesmo as circunstâncias nascem do pensamento qualquer homem que a determinada altura da vida tenha exercitado o autocontrole e a autopurificação o sabe pois terá certamente percebido que as circunstâncias se alteram na exata proporção do seu novo estado mental e isso é tão verdade que quando o ser humano se dedica verdadeiramente a corrigir os seus defeitos de caráter transformando-se evoluindo positivamente passa rapidamente por uma série de contratempos a alma atrai aquilo que secretamente acolhe tanto que ama como que teme atinge o auge das suas maiores ambições desce ao nível dos seus desejos mais impuros as circunstâncias são os meios através dos quais a alma recebe aquilo que é dela todo pensamento semeado ou que deixamos cair na mente e lá se enraizar mais tarde ou mais cedo florescerá numa ação que irá gerar os seus próprios frutos de oportunidade e de contexto bons pensamentos geram bons frutos maus pensamentos geram maus frutos o mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento e as condições externas tanto as aprazíveis como as desagradáveis são fatores que contribuem para o bem-estar final do indivíduo enquanto seifeiro da própria colheita o ser humano aprende quer pelo sofrimento quer pela alegria ao ir em busca dos seus desejos aspirações e pensamentos mais íntimos pelos quais se permite dominar perseguindo ilusões passageiras ou trilhando firme e persistentemente o caminho do mais forte empenho o ser humano consegue finalmente atingi-los e concretizá-los em pleno cumprir-se-ão sempre e em todo lado as leis do crescimento e da adaptação o homem não vai parar ao asilo ou a prisão pela via da tirania do destino ou das circunstâncias mas sim pelo trilho dos maus pensamentos e dos desejos primários tão pouco o homem puro cai no mundo do crime pela mão de uma qualquer força exterior o pensamento criminoso há muito que vinha sendo alimentado secretamente no seu coração e a oportunidade simplesmente revelou o poder armazenado as circunstâncias não fazem o homem revelam-no a si próprio não existem condições para se cair no vício e no sofrimento dele resultante apenas inclinações viciosas de igual modo ninguém alcança a virtude e a felicidade que esta carreta sem cultivar constantemente aspirações virtuosas assim o homem enquanto dono e senhor do seu pensamento é criador de si mesmo o autor e modelador de tudo que rodeia a alma revela-se logo no nascimento e a cada passo da peregrinação terrena atrai conjuntos de condições que a descobrem e que são os reflexos da própria pureza e impureza da sua força e da sua fraqueza as pessoas não atraem aquilo que querem mas sim aquilo que são os seus caprichos fantasias e ambições são contrariados a cada passo mas os seus pensamentos e desejos mais profundos são nutridos pelo seu próprio alimento seja limpo ou imundo a divindade que forja os nossos destinos está dentro de nós e é o nosso próprio eu é o homem que se algema a si próprio os atos e pensamentos são carrascos do destino aprisionam se forem desprezíveis de igual modo são anjos da liberdade libertam se forem nobres o homem não recebe na justa medida daquilo que deseja ou que pede mas sim por aquilo que justamente merece os seus desejos e preces apenas são atendidos quando em harmonia com seus pensamentos e ações a luz desta verdade o que poderá querer dizer lutar contra as circunstâncias significa que o homem vive constantemente revoltado contra um efeito enquanto simultaneamente vai nutrindo e preservando no coração a sua causa essa causa pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente mas seja da forma que for retarda obstinadamente os esforços do seu detentor e assim reclama por uma solução as pessoas anseiam por melhorar as suas condições de vida mas não estão dispostas a melhorar-se a si mesmas e desta forma mantém-se prisioneiras aquele que não se afasta da autocrucificação nunca deixará de concretizar o objetivo no qual seu coração está fixado isto é tão verdade para as coisas terrenas como para as coisas divinas mesmo o homem cujo único propósito é obter riqueza tem de estar preparado para fazer grandes sacrifícios pessoais antes de alcançar esse objetivo quanto mais terá de sacrificar aquele que deseja alcançar uma vida sólida e estável tomemos como exemplo uma pessoa extremamente pobre vive numa extrema ansiedade para melhorar as suas condições de vida e o conforto do lar mas está sempre a faltar ao trabalho e considera que é justo tentar enganar o patrão justificando-se pelo fato de receber um salário baixo e insuficiente essa pessoa não entende os fundamentos mais simples dos princípios que são a verdadeira base da prosperidade e não só se encontra totalmente incapaz de sair da sua desgraça como está na realidade a atrair para si própria uma miséria ainda mais profunda alimentando e agindo de acordo com pensamentos ociosos desonestos e covardes vejamos agora uma pessoa rica vítima de uma doença crônica e dolorosa provocada pela sua gula está disposta a despender grandes quantias para se ver livre da doença mas não a sacrificar a satisfação da sua gula deseja satisfazer o desejo por iguarias requintadas e prejudiciais e simultaneamente manter a saúde essa pessoa fica absolutamente incapacitada de ser saudável pois ainda não aprendeu os princípios básicos de uma vida salutar outro exemplo ainda um patrão empregador de mão de obra alguém que adota medidas sinuosas e desonestas para evitar o pagamento de ordenados justos e na esperança de obter grandes lucros ainda os reduz alguém assim está totalmente desqualificado para alcançar a prosperidade e quando se vir na falência tanto no que toca a sua reputação como a sua riqueza culpará as circunstâncias sem se aperceber de que é o único responsável pela situação em que se encontra por isso mesmo quando ambiciona um bom resultado está constantemente a frustrar a sua realização pessoal por encorajar pensamentos e desejos que não são possíveis de harmonizar com essa meta estes casos poderiam ser multiplicados e diversificados quase infinitamente mas não haverá necessidade já que podes se assim o entenderes acompanhar na tua mente e na tua vida a ação das leis do pensamento e até que esse processo esteja concluído meros fatores externos não podem servir de base de raciocínio contudo as circunstâncias são tão complicadas o pensamento está tão profundamente enraizado e as condições de felicidade variam tanto de indivíduo para indivíduo que o estado de alma de alguém embora possa ser conhecido por ele próprio não pode ser julgado por outra pessoa apenas do ponto de vista das condições externas da sua vida uma pessoa pode ser honesta em determinados aspectos e no entanto sofrer prevações outra pode ser desonesta em diversos sentidos e ainda assim conquistar riqueza mas a conclusão que habitualmente se tira de que uma pessoa fracassa devido a sua particular honestidade e de que outra pessoa prospera por ser particularmente desonesta é resultado de um julgamento superficial que assume que alguém desonesto é quase que totalmente corrupto e que alguém honesto quase que inteiramente virtuoso à luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais ampla verifica-se que esse julgamento é errado a pessoa desonesta pode ter algumas virtudes admiráveis que a outra não possui e a pessoa honesta pode ter vícios detestáveis que na outra não existem a pessoa honesta colhe os bons resultados dos seus atos e pensamentos honestos mas também atrai para si sofrimentos causados pelos seus vícios da mesma forma a pessoa desonesta colhe tanto seu sofrimento como a sua felicidade para a vaidade humana é agradável acreditar que as pessoas sofrem em consequência das próprias virtudes mas enquanto o homem não tiver arrancado da mente todos os pensamentos doentios amargos impuros e não tiver lavado da alma todas as máculas do pecado não estará em posição de saber e afirmar que as suas dores resultam das suas boas características e não das más e nessa caminhada muito antes ainda de ter alcançado a perfeição suprema irá encontrar a grande lei que é absolutamente justa e que por isso mesmo não dará o bem pelo mal e o mal pelo bem na posse de tal conhecimento ao olhar para trás para sua ignorância e cegueira saberá que a vida é e sempre foi uma ordem justa e que todas as suas experiências passadas as boas e as más foram um resultado equitativo do seu eu não evoluído mas ainda em processo de evolução bons pensamentos e ações jamais produzirão maus resultados maus pensamentos e ações jamais produzirão bons resultados isto é o mesmo que dizer que do trigo só poderá nascer trigo e do joio só nascerá joio o ser humano percebe esta lei na natureza e atua de acordo com ela mas poucos a compreendem no campo espiritual e moral embora que o seu funcionamento seja igualmente simples e incontornável e deste modo não cooperam com ela o sofrimento é sempre o efeito do pensamento errado em algum sentido é uma indicação de que o indivíduo está em desarmonia consigo mesmo com a lei do seu ser o único e supremo propósito do sofrimento é purificar queimar tudo que é indispensável e impuro o sofrimento cessa para aquele que é puro não faria qualquer sentido levar o ouro ao fogo depois de as impurezas terem sido eliminadas pelo que um ser perfeitamente puro e esclarecido não poderá sofrer as circunstâncias com que um ser humano se depara no sofrimento são resultado da desarmonia da sua mente as circunstâncias que encontra na bem-aventurança são resultado da sua harmonia mental a bem-aventurança não a posse de bens materiais resulta do pensamento correto a miséria e a infelicidade não a falta de bens materiais são resultados do pensamento errado uma pessoa pode ser amaldiçoada e rica tal como pode ser abençoada mas pobre bem-aventurança e riqueza só se juntam quando os bens materiais são sábia e corretamente usados alguém pobre só desce a miséria quando encara sua sorte como um fardo que lhe foi injustamente imposto indigência e indulgência são os dois extremos da infelicidade ambos são igualmente antinaturais e resultado de uma desordem mental ninguém estará devidamente preparado enquanto não for um ser feliz saudável e próspero a felicidade a saúde e a prosperidade são o resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior do homem com o ambiente que o rodeia uma pessoa só começa a ser alguém quando deixa de se lamentar e culpabilizar e passa a procurar a justiça oculta que regula a vida e à medida que adapta sua mente a esse fator regulador deixa de culpar os outros pela sua condição e ergue-se sobre pensamentos fortes e nobres deixa de se rebelar contra as circunstâncias e começa a usá-las como recursos para alcançar um progresso mais rápido e com um meio para descobrir dentro de si própria forças e capacidades escondidas a lei não o caos é o princípio que domina o universo a justiça não a injustiça é a alma e a substância da vida e a honestidade não a corrupção é a força que molda e impulsiona o governo espiritual do mundo assim o ser humano tem apenas de se corrigir para descobrir que o universo está certo durante esse processo de correção descobrirá que à medida que altera os seus pensamentos em relação às coisas e aos outros as coisas e os outros vão também alterar-se em relação a si a prova desta verdade reside dentro de cada pessoa e isso pode ser facilmente verificado através de introspecção sistemática e de autoanálise se alguém alterar radicalmente os seus pensamentos ficará espantado com a rápida transformação que irá ocorrer nas condições materiais da sua vida o ser humano crê que o pensamento pode ser mantido em segredo mas não pode o pensamento cristaliza-se rapidamente num hábito e o hábito torna-se em circunstâncias pensamentos grosseiros cristalizam-se em hábitos de embriaguez e luxúria que se tornam em circunstâncias miseráveis infelizes e de doença pensamentos impuros de qualquer espécie cristalizam-se em hábitos desgastantes e confusos que se tornam em circunstâncias perturbadoras e adversas pensamentos medrosos duvidosos e vacilantes cristalizam-se em hábitos fracos covardes e irresolutos que se tornam em circunstâncias de fracasso indigência e dependência pensamentos preguiçosos cristalizam-se em hábitos sujos e desonestos que se tornam em circunstâncias de imundice e miséria pensamentos odiosos e reprovadores cristalizam-se em hábitos de acusação e violência que se tornam em circunstâncias de injúria e perseguição pensamentos egoístas de todos os tipos cristalizam-se em hábitos egocêntricos que se tornam em circunstâncias mais ou menos angustiantes por outro lado pensamentos bons de todos os tipos cristalizam-se em hábitos graciosos e bondosos que se tornam em circunstâncias felizes e positivas pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança e autocontrole que tornam as circunstâncias de tranquilidade e paz pensamentos corajosos autoconfiantes e determinados cristalizam-se em hábitos virtuosos que se tornam em circunstâncias de sucesso abundância e liberdade pensamentos energéticos cristalizam-se em hábitos decididos e proativos que se tornam em circunstâncias de satisfação pensamentos amáveis e de perdão cristalizam-se em hábitos gentis que se tornam em circunstâncias de proteção e preservação pensamentos de amor e altruístas cristalizam-se em hábitos que nos levam a esquecermos-nos de nós mesmos em prol dos outros que se tornam em circunstâncias de prosperidade garantida e permanente e em verdadeira riqueza a persistência em determinada linha de pensamento seja boa ou má não pode deixar de produzir resultados sobre o caráter e sobre as circunstâncias uma pessoa não pode escolher diretamente as circunstâncias da sua vida mas pode escolher os seus pensamentos e assim indireta mas seguramente moldar as suas circunstâncias a natureza ajuda cada pessoa a concretizar os pensamentos que mais estimula oferecendo-lhe oportunidades que muito rapidamente trarão à superfície tanto bons como os maus pensamentos se uma pessoa deixar de ter pensamentos desprezíveis o mundo inteiro tornar-se-á gentil para com ela e estará pronto para ajudar se abandonar os pensamentos fracos e doentios de todos os lados surgirão surpreendentemente oportunidades para ajudar a concretizar as suas firmes resoluções se encorajar os bons pensamentos nenhum vil destino aprenderá a miséria e a vergonha o mundo é o seu caleidoscópio e as variadas combinações de cores que se lhe apresentam sucessivamente a cada momento são as imagens requintadamente ajustadas dos seus pensamentos em permanente movimento então serás aquilo que desejares ser deixa o fracasso encontrar a sua pobre condição nessa palavra estéreo situação mas que o espírito despreza é livre de viver domina o tempo ao espaço atingir ilude a sorte essa prepotente impostora e a ordena a circunstância opressora que desça do trono e passe a servir a vontade humana essa força invisível que a alma imortal descende em linha reta pode abrir caminho a qualquer meta ainda que surja um muro que pareça intransponível não te impacientes quando tiveres de esperar mas aguarda como alguém que sabe compreender quando o espírito se ergue e passa a comandar os deuses estão prontos para obedecer o efeito do pensamento na saúde e no corpo o corpo é o servo da mente obedece as suas ordens quer sejam deliberadamente escolhidas ou expressas de forma automática sob o comando de pensamentos próprios o corpo rapidamente se afunda em doença e decadência sob o comando de pensamentos belos e felizes veste-se de juventude e beleza doença e saúde tal como as circunstâncias tem as suas raízes no pensamento pensamentos doentios irão expressar-se através de um corpo doente pensamentos medrosos como se sabe matam uma pessoa com a rapidez de uma bala e estas continuam a matar constantemente milhares de pessoas embora de uma forma menos rápida as pessoas que vivem com medo da doença são aquelas que a contraem a ansiedade enfraquece rapidamente todo o corpo deixando-o vulnerável ao aparecimento de doenças já os pensamentos impuros mesmo que não sejam fisicamente satisfeitos depressa destroem o sistema nervoso pensamentos firmes puros e felizes dão ao corpo vigor e graça o corpo é um instrumento delicado imoldável que responde prontamente aos pensamentos que o impressionam e os hábitos mentais irão produzir sobre ele os seus efeitos tanto bons como maus o ser humano continuará a ter sangue impuro e tóxico enquanto propagar pensamentos impuros de um coração puro emerge um corpo puro e uma vida puros de uma mente contaminada surge uma vida corrupta e um corpo pervertido o pensamento é fonte de ação vida e expressão purifica essa nascente e todo o resto será puro uma mudança na dieta não ajudará quem não altera os seus pensamentos mas quando tornamos puros os pensamentos não voltamos a desejar alimentos impuros se queres proteger o teu corpo preserve a tua mente se pretende rejuvenescer o teu corpo embeleze a tua mente pensamentos maliciosos invejosos desapontados e desanimados roubam ao corpo toda a sua saúde e a sua graça um rosto amargurado e zangado não é fruto do acaso é produto de pensamentos amargos rugas que desfiguram são causados por insensatez furor e soberba conheço uma mulher de 96 anos que tem o rosto luminoso e inocente de uma menina e conheço um homem bastante abaixo da meia idade cuja face está marcada por contornos desarmoniosos um é o resultado de um temperamento doce e otimista o outro é fruto da raiva e do descontentamento assim como não podemos manter uma casa fresca e saudável se não deixarmos entrar livremente nos nossos quartos o ar e a luz do sol também um corpo forte e um semblante luminoso feliz ou tranquilo apenas poderá resultar de uma mente aberta a pensamentos de alegria boa vontade e serenidade nos rostos dos idosos vemos rugas deixadas pela generosidade outras por um pensamento firme e puro e outras ainda que foram esculpidas pelo sofrimento quem não as distinguiria para aqueles que viveram uma vida de retidão a velhice é calma tranquila e suavemente amadurecida como um pôr do sol recentemente vi um filósofo no seu leito de morte não era velho apesar dos muitos anos morreu de forma tão suave e tranquila como havia vivido não existe melhor médico para afastar os males do corpo do que um pensamento alegre para dispersar as sombras da dor e da tristeza não há consolo que se compare à benevolência uma mente que vive dominada por pensamentos de má vontade cínicos desconfiados e invejosos está destinada à profundeza de uma prisão construída por si própria mas pensar bem de todos ser amável com todos e aprender pacientemente a ver o bem em tudo pensamentos altruístas são as verdadeiras portas do céu alimentar diariamente pensamentos pacíficos para com todas as criaturas trará paz em abundância para quem assim o fizer pensamento e propósito enquanto o pensamento não estiver relacionado com um propósito não haverá realização inteligente a maioria das pessoas deixa que o barco do pensamento flutue a deriva no oceano da vida a ausência de propósito é um vício e esse deambular não pode manter-se para aqueles que querem afastar-se da catástrofe e da ruína aqueles que não têm um propósito central na vida tornam-se presas fáceis de preocupações mesquinhas medos problemas e auto comiseração todos eles sinais de fraqueza que tal como os pecados deliberadamente planeados embora por uma via diferente conduzem ao fracasso a infelicidade e a perda pois a fraqueza não pode perseverar num universo movido pela energia o homem deve conceber no seu coração um objetivo legítimo e partir ao seu alcance deve fazer desse objetivo o ponto central dos seus pensamentos pode tomar a forma de um ideal espiritual ou pode ser um objeto terreno de acordo com a sua natureza nesse momento mas seja o que for deverá concentrar firmemente a sua força mental sobre o objetivo a que se propôs deverá fazer desse propósito o seu dever supremo e deve dedicar-se a sua realização não permitindo que os seus pensamentos se desviem para fantasias efêmeras desejos e imaginações esta estrada real para o autocontrole e o verdadeiro foco mental mesmo que fale uma ou outra vez na realização do seu propósito como necessariamente acontecerá até a fraqueza ser superada a força de caráter adquirida será a medida do seu verdadeiro sucesso criando um ponto de partida para o seu poder e triunfo futuros aqueles que não estão preparados para aprender um propósito maior devem focar os seus pensamentos no desempenho repreensível do seu dever independente de quão insignificante a sua tarefa possa aparecer só assim poderá reunir e focar os pensamentos e desenvolver a firmeza e a energia conseguindo não haverá nada que não possa atingir a alma mais fraca reconhecendo a sua própria fraqueza e acreditando nesta verdade de que a força só pode ser desenvolvida com esforço e prática irá então empenhar-se adicionando esforço ao esforço paciência a paciência e a força a força nunca deixará de se desenvolver e por fim crescerá divinamente poderosa da mesma forma que alguém fisicamente fraco se pode tornar forte através de um treino cuidado e paciente também alguém de fracos pensamentos pode torná-los fortes exercitando-se no correto pensar repudiar a falta de objetivos e a fraqueza e começar a pensar com um firme propósito significa enveredar nas fileiras dos mais fortes daqueles que apenas veem no fracasso um caminho para o sucesso que se adequam a qualquer situação que pensam de forma poderosa que arriscam sem medos e que atingem os objetivos com maestria tendo definido o nosso propósito devemos traçar mentalmente um caminho direto para o alcançar não desviando o olhar nem para a direita nem para a esquerda dúvidas e medos deverão ser rigorosamente excluídos são elementos desintegradores que quebram a linha reta do esforço tornando-a sinuosa ineficaz e dispensável pensamentos duvidosos e covardes nunca alcançarão coisa alguma nem poderiam conduzem sempre ao fracasso propósito energia poder de realização e pensamentos firmes cessam quando a dúvida e o medo se instalam a vontade de realização nasce da noção daquilo que conseguimos fazer a dúvida e o medo são os maiores inimigos do conhecimento e quem os estimula quem não os destrói frustra-se a cada passo aquele que conquistar a dúvida e o medo terá derrotado o fracasso cada pensamento dessa pessoa é um poderoso aliado e todas as dificuldades são corajosamente enfrentadas e sabiamente superadas os seus propósitos são plantados no tempo certo florescendo e dando frutos que não caem prematuramente por terra o pensamento destemido aliado a um propósito transforma-se em força criativa aquele que sabe disto está pronto para se tornar em algo superior e mais poderoso do que um mero conjunto de pensamentos vacilantes e sensações irresolutas aquele que o faz torna-se o detentor consciente e inteligente dos seus poderes mentais a importância do pensamento na concretização dos objetivos tudo o que alcançamos e tudo o que não conseguimos alcançar é o resultado direto dos nossos próprios pensamentos num universo ordenado de forma justa onde a perda do equilíbrio significaria destruição total a responsabilidade individual tem de ser absoluta a fraqueza e a força de alguém a pureza ou impureza são do próprio e não de outra pessoa são provocadas por ti e não por outro e apenas podem ser alteradas por ti e nunca por terceiros a tua condição também é tua e não de outra pessoa o teu sofrimento e a tua felicidade desenvolve-se a partir do seu interior aquilo que pensas é aquilo que és da forma que continuares a pensar é como irás permanecer uma pessoa forte não consegue ajudar alguém mais fraco a menos que o fraco deseje ser ajudado ainda assim é o fraco que tem que se tornar forte deverá desenvolver pelos próprios esforços a força que admira no outro ninguém a não ser ele mesmo pode alterar a sua condição é comum dizer-se e pensar-se que muitos são oprimidos porque existe um opressor odiemos o opressor contudo atualmente há uma crescente tendência para reverter este tipo de julgamento e afirmar que alguém é opressor porque muitos são oprimidos desprezemos os oprimidos a verdade é que tanto o opressor como o oprimido participam na ignorância e embora pareçam atormentar-se um ao outro na realidade atormentam-se a si mesmos um conhecimento perfeito reconhece o efeito da lei na fraqueza do oprimido e no poder erradamente aplicado do opressor um amor perfeito vem do sofrimento que ambas as condições acarretam não condena nenhum deles uma compaixão perfeita abraça tanto o opressor como o oprimido aquele que tiver vencido a fraqueza e afastado todos os pensamentos egoístas não faz parte dos opressores nem dos oprimidos é livre só conseguimos erguernos ter êxito e ser bem sucedidos elevando os nossos pensamentos apenas permanecerá fraco desprezível e miserável aquele que se recusar a elevar os pensamentos antes de poder alcançar o que quer que seja mesmo ao nível material o homem tem de elevar os seus pensamentos acima da indulgência animal e subserviente contudo e para ser bem sucedido não deverá desistir por completo dos seus instintos primários e do egoísmo natural mas uma boa parte pelo menos deve ser sacrificada alguém cujo primeiro pensamento é a satisfação dos desejos primários não conseguirá pensar com clareza nem planear metodicamente não será capaz de identificar nem desenvolver os seus recursos latentes e falhará em qualquer empreendimento não tendo começado a controlar corajosamente os seus pensamentos não estará em posição para gerir qualquer assunto nem adotar responsabilidades sérias não está preparado para agir de forma independente para se manter autônomo está apenas limitado pelos pensamentos que escolhe não pode haver progresso nem conquista sem sacrifício o sucesso terreno de uma pessoa será proporcional ao que ela for capaz de sacrificar dos seus pensamentos instintivos e confusos e ao quanto ela conseguir focar a mente em prol dos seus planos e em favor das suas resoluções e autoconfiança quanto mais elevar os seus pensamentos quanto mais firmes corretos e justos eles se tornarem maior será o seu sucesso e mais felizes e duradouras as suas conquistas o universo não favorece o ganancioso o desonesto o perverso embora efêmera e aparentemente assim possa parecer ajuda os honestos os generosos os magnânimos todos os grandes mestres de todas as eras o proclamaram de diferentes formas e para conhecer e comprovar esta realidade o homem apenas tem de persistir em tornar-se cada vez mais virtuoso pela elevação dos seus pensamentos as conquistas intelectuais resultam de um pensamento consagrado a busca do conhecimento da beleza e da verdade tanto na vida como na natureza essas conquistas por vezes podem surgir associadas a vaidade e a ambição não sendo fruto destas características mas antes o resultado natural de um longo e árduo esforço e de pensamentos puros e altruístas as conquistas espirituais são a consequência de aspirações sagradas aquele que cria de forma constante pensamentos nobres e elevados que vive em tudo que é puro e desinteressado irá com a mesma certeza com que o sol atinge o seu zênite e a lua a sua plenitude tornar-se sábio e nobre no caráter atingindo uma posição de influência e bem-aventurança seja de que tipo for uma conquista é a coroa do esforço o diadema do pensamento através do autocontrole do desígnio da pureza da retidão e do pensamento bem direcionado o homem eleva-se movido pelo animalesco pela indolência pela impureza pela corrupção e pela confusão do pensamento o homem sucumbe podemos até atingir o maior sucesso do mundo e chegar ao mais elevado pico do plano espiritual mas cair de novo na pequenez e na miséria se permitirmos que pensamentos arrogantes egoístas e corruptos nos dominem as vitórias alcançadas pelo pensamento correto só se conseguem manter se nos mantivermos vigilantes quando o sucesso parece estar assegurado muitos cedem e voltam a cair rapidamente no fracasso todas as conquistas sejam do mundo dos negócios do plano intelectual ou do âmbito espiritual são resultado do pensamento firmemente direcionado são geridas pela mesma lei e são fruto do mesmo método a diferença reside no objetivo que visam realizar aquele que pouco ambiciona pouco terá de sacrificar o que muito ambiciona muito terá de sacrificar aquele que ambiciona a excelência terá de se submeter a enormes sacrifícios visões e ideais os sonhadores são os salvadores do mundo tal como o mundo visível é sustentado pelo mundo invisível também o homem através de todas as suas provações pecados e sorde das inclinações é alimentado pelas belas visões dos sonhadores solitários a humanidade não pode esquecer que os seus sonhadores não podem permitir que os seus ideais esmoreçam e acabem por morrer vive segundo esses ideais e reconhece neles a realidade que um dia há de ser capaz de ver e conhecer compositor escultor pintor poeta profeta sábio são estes os criadores do novo mundo os arquitetos do céu o mundo é maravilhoso porque eles viveram aqui sem eles a humanidade trabalhadora desapareceria aquele que acalenta no seu coração uma visão bela um ideal elevado um dia irá alcançá-los Colombo cultivou uma visão do outro mundo e descobriu Copérnico fomentou a visão de uma multiplicidade de mundos e de um universo mais amplo e revelou-os Buda contemplou a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e de paz perfeita e alcançou-o alimente as tuas visões valorize os seus ideais estime a música que te emociona o encanto que se gera na sua mente a beleza que envolve os teus pensamentos mais puros pois deles nascerão condições maravilhosas todo um ambiente celestial a partir daí se te mantiveres fiel a esses princípios o teu mundo será finalmente edificado querer é conseguir aspirar é alcançar os desejos mais básicos do homem devem receber total gratificação e as mais puras aspirações definhar por falta de sustento essa não é a lei essa ordem das coisas nunca poderá levar ao pede e receberás sonha em grande aquilo com que sonhares será aquilo em que te irás tornar a tua visão é a promessa do que um dia serás o teu ideal é a profecia daquilo que no final te irás revelar no início e durante algum tempo a maior conquista foi um sonho o carvalho dorme dentro da bolota a ave espera dentro do ovo e na mais elevada visão da alma um anjo agita-se ao despertar os sonhos são os rebentos das realidades as tuas circunstâncias de vida podem não ser agradáveis mas não permanecerão assim por muito tempo se descobrires um ideal e lutares para o alcançar não podes fazer uma viagem interna se estiveres parado no exterior imagine-se um jovem duramente esmagado pela pobreza e pelo trabalho confinado durante longas horas a uma oficina insalubre analfabeto e desprovido de qualquer forma de educação e de requinte esse jovem sonha com coisas melhores pensa em educação e inteligência requinte elegância e beleza imagina e constrói mentalmente uma condição de vida ideal a visão de uma liberdade mais ampla e de um maior alcance domina-lhe os pensamentos a inquietação estimula o para a ação e ele usa todo o tempo livre e todos os meios de que dispõe por mais pequenos que sejam para desenvolver os seus poderes e recursos latentes a sua mente modificar-se-á de tal forma que em pouco tempo a sombria oficina já não irá reter de tal forma se terá desarmonizado com a sua mentalidade que abandonará a sua vida tal como uma peça de roupa que se despe e se põe de parte e perante o surgimento de novas oportunidades que ocorrerá no âmbito dos seus poderes de expansão ele abandona-lá para sempre anos mais tarde veremos esse jovem transformado num homem adulto e maduro vamos encontrá-lo já senhor de certas forças mentais que utiliza de forma influente por todo o mundo com um poder quase inigualável nas suas mãos segura as rédeas de responsabilidades gigantes ele fala e maravilhosamente vidas transformam-se homens e mulheres bebem-lhe as palavras e transformam as suas índoles e tal como o sol ele torna-se no eixo central luminoso em torno do qual giram inúmeros destinos concretizou a visão da sua juventude fundiu-se com o seu ideal e tu também caro leitor irás concretizar a visão do teu coração seja simples ou grandiosa ou uma mistura de ambas pois irás sempre gravitar em direção àquilo que secretamente mais amas nas tuas mãos serão colocados os exatos resultados dos teus pensamentos irás receber exatamente aquilo que mereces nem mais nem menos seja qual for o ambiente em que atualmente vives irás cair manter-te ou erguer-te com os teus pensamentos a tua visão o teu ideal nas belas palavras de Stanton Kirkham Davis podes até estar a fazer as tuas contas e de repente dares contigo a sair pela porta que durante tanto tempo te apeteceu a barreira dos teus ideais e deparares com uma audiência a caneta ainda atrás da tua orelha e os teus dedos manchados de tinta e então aí nesse momento começarás a derramar a torrente da tua inspiração podes ver-te apastorar ovelhas e no segundo seguinte adeambular pela cidade bucólico e boquiaberto vai esvaguear sobre a orientação intrépida do espírito no ateliê do mestre e após algum tempo ele dir-te-á não tenho mais nada para te ensinar agora tu que ainda há pouco sonhavas com coisas grandiosas enquanto guardavas ovelhas torna-te o mestre deves deixar de lado serrote e a plena para assumires a regeneração do mundo fecha aspas aqueles que não pensam os ignorantes e os indolentes ao vislumbrarem apenas os efeitos aparentes das coisas e não as próprias coisas falam de sorte de fortuna e de acaso ao verem alguém enriquecer dizem que sorte que ele tem ao verificarem que um outro indivíduo se torna no intelectual exclamam que privilegiado que ele é e ao notarem o caráter virtuoso de outro e a sua extrema influência comentam como a sorte o beneficia toda hora eles não veem as provações fracassos e batalhas que essas pessoas enfrentaram voluntariamente para atingirem as suas conquistas não sabem os sacrifícios que fizeram os esforços destemidos que levaram a cabo a fé que exerceram como conseguiram superar o aparentemente intransponível e realizaram a visão dos seus corações eles não conhecem a escuridão e as mágoas veem apenas a luz e a alegria e chamam-lhe sorte não veem a longa e árdua jornada apenas retém o prazer do objetivo alcançado e chamam-lhe boa fortuna não entendem o processo apenas percebem o resultado e chamam-lhe de acaso em todas as atividades humanas existem esforços e existem resultados e a intensidade do esforço é a medida do resultado o acaso não existe dons poderes bens materiais intelectuais espirituais são frutos do esforço são pensamentos concluídos objetivos atingidos visões realizadas a visão que glorifica na tua mente o ideal que acalentas no teu coração é com isso que construirás a tua vida é nisso que te tornarás serenidade a tranquilidade da mente é uma das mais belas joias da sabedoria é o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole a sua presença é um indicador de experiência amadurecida e de um conhecimento para o lado mais comum das leis e dos modos de operar do pensamento a pessoa torna-se calma à medida que se vai entendendo a si mesma e se vê como um ser pensante em evolução pois esse conhecimento exige a compreensão dos outros como resultado do pensamento e à medida que desenvolve um entendimento correto e que se vê cada vez mais claramente as relações internas das coisas pela ação de causa e efeito deixa de se enfurecer de se preocupar e de se lamentar e permanece equilibrada firme e serena a pessoa calma tendo aprendido a governar-se a si própria sabe como se adaptar aos outros e eles por sua vez respeitam a sua força espiritual e sentem que podem aprender com ela e anela confiar quanto mais tranquilo alguém se torna maior é o seu sucesso a sua influência e o seu potencial para o bem mesmo o mais comum homem de negócios verá os seus empreendimentos prosperarem à medida que vai desenvolvendo um maior autocontrole e serenidade pois as pessoas vão sempre preferir lidar com alguém cujo comportamento é forte e estável a pessoa forte e calma é sempre amada e respeitada é como uma árvore que espalha sua sombra numa terra sedenta ou uma rocha acolhedora no meio de uma tempestade quem não admira um coração tranquilo uma vida doce e equilibrada não interessa se chove ou se faz sol ou que mudanças estão destinadas àqueles que possuem essas bênçãos já que eles são sempre doces serenos e calmos essa requintada forma de caráter a que chamamos serenidade é a última lição da cultura a frutificar da alma é tão precioso quanto a sabedoria mais desejada do que o ouro sim do que o mais fino ouro quão insignificante parece a mera busca pelo dinheiro quando comparada com uma vida serena que habita o oceano da verdade debaixo das ondas o salvo do alcance das tempestades na calma eterna quantas pessoas conhecemos que tornam as suas vidas amargas que arruinam tudo que é doce e belo com temperamentos explosivos que destrói o equilíbrio de caráter que envenenam o próprio sangue é uma importante questão a de saber se a maioria das pessoas não arruina as suas vidas e não destrói a sua felicidade por falta de controle são tão poucos aqueles que encontramos na vida e que são bem equilibrados que detêm a requintada elegância de um caráter completo e aprimorado sim a humanidade avança com paixão desenfreada tumultua-se sobre o desgovernado sofrimento deixa-se fustigar pelos vendavais da ansiedade e da dúvida apenas o indivíduo sensato aqueles cujos pensamentos são puros e ponderados consegue que os ventos e tempestades da alma lhe obedeçam almas tempestuosas onde quer que estejam sejam quais forem as condições em que vivem saibam disto no oceano da vida as ilhas da bem-aventurança sorrimos e as praias ensolaradas do vosso ideal aguardam a vossa chegada segurem com mão firme o leme do pensamento na embarcação da vossa alma repousa o mestre que a comanda ele está apenas adormecido despertem-no autocontrole é força pensamento digno é maestria serenidade é poder digam aos vossos corações fiquem em paz e esta foi a leitura do livro tu és aquilo que pensas ou você é aquilo que pensa espero que tenha gostado desse audiobook por favor deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como estes até a próxima tchau 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 tchau